Fala, Nação Blog, sou o Santista, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, bora para mais um pré-jogo, de um jogo, eu sempre costumo falar isso, de um dos jogos mais importantes, e aí sempre aparece um jogo mais importante, esse daqui realmente pode decidir nosso futuro no Brasileirão. Bom, Santos e Goiás, está aí as informações na tela, o jogo que será hoje, dia 9 de novembro, às 7 da noite, no estádio Serrinha, em Goiás, com transmissão do Premier, válido pela rodada 33, e o hábito é o Paulo César Zanovelli. Bom, pessoal, o Goiás, ele é adversário direto do Santos na Bria contra o rebaixamento. Na última rodada, eles venceram o Curitiba, fora de casa, encerrando um jejum de quatro jogos sem vencer. Antes de falar nas equipes, vamos dar uma olhadinha na tabela. Bom, para vocês aí, vocês veem aí que o Santos é o 14º, com 38 pontos, e o Goiás é o 18º, com 35. Então, caso o Santos vença e os outros resultados ajudem, a gente pode chegar até 13º, porque o Cuiabá vai ter o mesmo número de vitórias, mas eles têm um saldo melhor que o nosso. Então, caso o Corinthians perca, o Santos vai até 13º, o Corinthians pega o Atlético Mineiro em casa. Já se perder, o Vasco e o Cruzeiro não jogam nessa rodada, mas tanto o Bahia também, que pega o Cuiabá em casa, podem ultrapassar o Santos, assim como... o Goiás não pode, porque o Goiás tem só oito vitórias, mas o Santos pode cair até 17º. Então, vocês veem como é importante essa vitória para o Santos, ou qualquer pontuação para ajudar a gente na tabela. Bom, vamos falar das equipes. Primeiramente, do Goiás. O Goiás primeiro tem esses desfalques, o Sander com desconforto muscular, o Edu e o Bruno Santos na transição física. E, segundo o Gé, o problema do Goiás é esse. Tadeu, Maguinho, Lucas Alter, Bruno Melo e Hugo, Rafael Guzzo, Morelli e Guilherme Marques, Alano, Matheus Babi e o Anderson Oliveira ou o Palacios. A formação é o 4-3-3, variando para o 4-2-3-1, que eu vou mostrar na tela para vocês agora. Bom, pessoal, vocês veem aí, o Goiás, ele forma uma linha de quatro jogadores. Vocês têm que tomar cuidado com o Hugo. O Hugo é um jogador, vocês não, né? O Santos. O Hugo é um jogador bem ofensivo. Ele já fez três gols no campeonato. O Guzzo foi o responsável pela vitória, o volante ali na trinca. Ele foi o responsável pela vitória do Goiás. Ele fez o gol na última partida. O Guilherme, ele é um volante que cai para a direita, mas também pode ir para a meia. Ele é o principal jogador do Goiás, sem sombra de dúvida. É o cobrador de pênalti oficial. Tem 12 participações em gols, seis gols e seis assistências. E é um time que eu acredito que vá ir para cima do Santos. Não é um time tão organizado de tocar a bola. Tem pouca posse de bola. Mas vai buscar muita referência no Matheus Babi, que é um centroavante com mais de 1,90m. E no Alano também, que é um ótimo finalizador de fora da área, além de ter boa estatura. Bom, há também a variação para o 4-2-3-1, onde o Guilherme vira um meio atacante. E o Guzio e o Morelli fazem uma dupla de volantes. Bom, esse é o Goiás. Vamos falar dos Santos agora. Primeiramente, dos desfalques, né? Os Santos que tem entre os desfalques, fora os conhecidos, que é o João Basso, Alex, Felipe Jontan, Sandri, Morelos. Desfalques para essa partida, temos o Soteldo, que tem um edema no músculo adutor na coxa direita, mas que, segundo os jornalistas, não preocupa para o clássico. Acreditam que ele vai poder jogar sim. E o Dodô, que teve um desconforto no joelho esquerdo, também está fora. O Dodô está fora da sua terceira partida seguida. E antes de falar do Provao Santos, eu vou mostrar como eu escalaria o Santos. Eu escalaria o Santos em um 4-2-2-2, variando para um 4-3-1-2, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu escalaria o Santos assim. João Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevson. O Joaquim na esquerda, para cuidar do Alano, que para mim é o jogador mais perigoso desse time. A dupla de volantes, Rincón, Jean-Lucas. Eu moveria dois meias, o Lucas Lima e Nonato. O Lucas Lima na esquerda, o Nonato na direita. E no ataque, Mendoza e Marcos Leonardo. Por que essa escalação? Bom, primeiro também na recomposição defensiva. O Lucas Lima pela direita, ele não tem o corte para o meio, um contra um, para fazer sentido a gente jogar na direita. Eu acredito que na esquerda, ele, com o pé bom, vai poder criar chances de cruzamentos, além de passes em profundidade para o Mendoza, que como eu falei, o Goiás vai para cima. E o Mendoza, para mim, é um jogador que não pode ter a bola no pé para ele construir jogada. Ele tem que receber a bola em velocidade, nas costas dos zagueiros do Goiás. Então você tem aí o Lucas Lima para dar esses passes em profundidade. Além dele estar perto do Jean-Lucas, que também não tem feito boas partidas. Então eu acho que é o momento de potencializar os jogadores e deixar o Lucas Lima perto do Jean-Lucas, para eles construírem jogadas. Além do mais, o Nonato vem fazendo boas partidas, eu acho que ele tem que começar jogando. E esse time pode variar com 4-3-1-2, como eu mostro para vocês agora. Quando os laterais puderem subir, quando eles tiverem espaço para subir, o Lucas Lima pode cair para o meio. E aí você tem um corredor para o Mendoza receber em velocidade até passe do lateral Kevson. E aí uma trinca de volantes, o Nonato se aproximando para o meio, o Santos faz superioridade numérica. E aí pode trocar passes e criar jogadas. Bom, pelo que eu apurei aqui, o Marcelo não vai fazer muito diferente disso, mas há possibilidades. Segundo o GE, o provável Santos é João Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevson. Tomassem com o Jean-Lucas, Nonato ou Rodrigo Fernandes e Lucas Lima, Mendoza ou Maxi Silveira e Marcos Donado. Bom, pessoal, além das formações que eu mostrei, o Marcelo pode tentar fazer outras coisas. Por exemplo, ele pode fazer um 4-2-3-1 que não me agrada entrando o Mendoza do jeito que o provável time está, um time com média de 26,8 anos. O Mendoza caindo para a esquerda, que é como o Marcelo vem utilizando ele, e aí o Mendoza recebendo a bola, ele não consegue ter muito espaço, ele não tem um contra um. E o Nonato é isolado assim na direita, com o Lucas Lima no meio, o Lucas Lima acaba não produzindo quando ele é meia sozinho. Então eu acho que ele fica muito isolado. Você acaba isolando os jogadores, e aí o Santos não constrói nada. Também com a entrada dos outros jogadores, como o Rodrigo na do Nonato e o Silveira, eu até acho interessante a possibilidade do Silveira ao lado do Max Donado, só que com o Rodrigo chegando de volante, ele pode acabar movendo o Lucas Lima para a direita e o Jean-Lucas para a esquerda. Basicamente o que eu mostrei é um 4-2-3-1 variando para 4-4-2. O Jean-Lucas aberto e o Lucas Lima também não me agradam, como eu falei, o Lucas Lima na direita ele não tem um contra um, e ele acaba se isolando, e o Jean-Lucas a mesma coisa, eu gosto mais do Jean-Lucas por dentro, e eu não escalaria o Rodrigo, não acho que ele vem indo bem, então eu deixaria o Nonato mesmo. Mas essas são as opções de jogo, então essa é a minha análise para a partida, eu acho que vai ser um jogo muito corrido, são duas equipes que não são de trocar muitos passes, são de velocidade, o Goiás vai vir para cima do Santos, até porque tem o desfalque do Soteudo, eu acredito que eles vão, na cabeça de um torcedor do Goiás ou do técnico do Goiás, eu acredito que eles vão acabar indo para cima para aproveitar essa oportunidade de ter um Santos desfalcado e somar os três pontos para eles. Então, isso vai acabar gerando espaço para o Santos contra-atacar. Então, bom, essa é a minha análise da partida, espero que vocês tenham gostado, se gostou curte, compartilha, e se torne membro do canal, vejo vocês no próximo jogo, bom jogo a todos, até mais. Obrigado. 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 Obrigado.